Música Boa noite. A polícia prendeu ontem à tarde uma encomenda de 6 mil reais que seria entregue ao ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que está preso em Manaus. Sobre o assunto a gente conversa agora com a repórter Larissa Santiago. Boa noite Larissa. A polícia já identificou quem tentou fazer a entrega e qual seria o destino do dinheiro? Boa noite Amanda, meu boa noite especial, você que acompanha o Acrítica na TV. Olha, até o momento essas duas perguntas ainda não tem respostas. Agora só para você de casa entender a situação, a história foi a seguinte. Todo fim de semana tem visita aqui no comando de policiamento especializado, que fica aqui no Dom Pedro, local onde está preso, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E ontem um homem veio até aqui dizendo que ia entregar alimentos e medicamentos para o ex-prefeito. Só que o procedimento padrão é que todas essas pessoas que fazem essas visitas, elas são revistadas. Foi quando a polícia encontrou a quantia de 6 mil reais. O suspeito fugiu do local. Sobre isso, nós conversamos com o Tenente Coronel Willer Abdala. Enquanto o policiamento estava fazendo a revista do material, esse cidadão acabou se afastando e se ausentando do quartel. Então ele acabou não sendo efetivamente identificado. Por ocasião da revista do material, então a guarda do quartel percebeu, junto da alimentação e dos medicamentos, a quantia de 6 mil reais. Chamaram de imediato, procuraram identificar a pessoa que já não estava mais no quartel, tinha saído. O fato foi informado ao supervisor superior de dia da Polícia Militar, foi encaminhado para o décimo DIP para registro do fato, inclusive do dinheiro. Ainda de acordo com o Tenente Coronel, a Daíl Pinheiro nega que iria receber esse dinheiro. Em nota, o Ministério Público do Estado informou que o ex-prefeito não vai sofrer as consequências penais, mas sim administrativas por configurar falta grave disciplinar. O Ministério Público do Estado informou ainda que a Daíl Pinheiro deve ser transferido para Coari. Só não se sabe quando isso vai acontecer. É mais um episódio do caso Daíl Pinheiro. Amanda, volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa. E a gente continua acompanhando esse caso, Daíl Pinheiro. Uma boa noite para você. E os deputados do Amazonas receberam hoje o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB. A visita ao Amazonas é parte da agenda da Câmara itinerante. Alguns representantes de classes sociais foram impedidos de entrar no plenário. Em pauta, assuntos em debate no Legislativo, como a Zona Franca de Manaus e a terceirização. Sobre a questão da correção salarial dos servidores da SUFRAMA, Eduardo Cunha defende o reajuste, mas acredita ser difícil derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff. Para o governo federal, seria uma questão de cautela nesse momento de crise. É uma discussão clássica que você tem de contingenciamento de recursos para fazer superávit primário e de manter aumento salarial para poder não ter isso estendido a outros órgãos. Enfim, é uma discussão maior de tentativa de contenção de gastos versus utilização de recursos que não deveriam ser usados, deveriam ficar para o órgão que arrecada. O presidente da Câmara Federal defendeu também um tema polêmico, a redução da maioridade penal. Opinião diferente de alguns parlamentares. Eu considero que a solução não é encarcerar mais os jovens. Com certeza a solução é ter outras políticas públicas de inclusão da juventude, desde a área da educação até a questão do trabalho. E por outro lado, também fortalecer as instituições que já trabalham com crianças e adolescentes em fraturas, no sentido da resocialização, da volta para a sociedade. Alguns grupos sociais e servidores da SUFRAMA foram impedidos de participar da reunião, o que gerou revolta. Aqui, na Assembleia, nós fomos impedidos. A Casa do Povo, entendeu? São representantes eleitos por nós, entendeu? E estão agindo com uma atitude déspota. Isso daí é inadmissível. De acordo com a orientação da Polícia Legislativa, vindo da Câmara Federal e a própria organização, algumas pessoas puderam entrar, outras não. Eduardo Cunha garantiu que não teve nada a ver com esse bloqueio. E disse que os protestos que enfrentou durante visitas em outras capitais fazem parte da perseguição do PT. Claro e textualmente pelo PT e pela CUT. Então eu não vejo problema nenhum, já estou habituado a ter protestos do PT, até fico lisonjeado com os protestos do PT. Quando o PT me aplaudir, é que eu vou ficar preocupado. E neste domingo, um grupo de jovens fez uma caminhada no bairro Mutirão contra a redução da maioridade penal. A PEC 171, que tem causado polêmica, entra amanhã na falta de votação na Câmara dos Deputados em Brasília. O grupo de jovens era pequeno, mas fez barulho e chamou a atenção. Não! Não! Não há redução! Não! Não há redução! Eles também fizeram uma caminhada contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A ação foi organizada pela Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Manaus. E o bairro Mutirão foi escolhido por causa da falta de políticas públicas para jovens e adolescentes na área. Nossa política relacionada à justiça, essas questões de segurança, ela permeia mais nas questões mesmo da repressão e não da prevenção. Nós estamos dizendo que não é a melhor solução a reduzir, porque nós precisaríamos aqui estar lutando, gritando, por políticas públicas de educação, de moradia, de trabalho digno para o jovem e não dizendo não à redução da maioridade penal. Na Câmara dos Deputados, a PEC 171 vai entrar em votação nesta terça-feira. Se aprovada, segue para discussão no Senado. Igualando eles aos outros detentos não vai funcionar. Nós acreditamos que não é a solução, porque nós sabemos que as penitenciárias e cadeias públicas estão lotadas, não temos espaço e coloca os jovens junto nesses espaços, nós acreditamos que não vai ser a solução para reduzir a violência. Nós, movimentos, grupos, parcerais sociais, a gente percebe que a gente tem que ir em defesa da vida, né? Então, a gente não pode jamais ir do lado de uma lei que vem para cada vez mais encarcerar os nossos adolescentes, encarcerar a nossa juventude e não procurar buscar investir em educação. A socialite Marceline Schumann, acusada de participação na tentativa de homicídio da empresária Denise Almeida, foi liberada novamente pela Justiça neste domingo, após o desembargador João de Jesus Abdala Simões acatar o pedido de habeas corpus da defesa. Ela, que estava em liberdade provisória e usava uma tornozeleira eletrônica, tinha voltado ao presídio na última sexta-feira, porque teria ultrapassado os limites de circulação definidos pela Justiça. Um carro bateu hoje no muro do Aeroclube de Manaus e duas pessoas ficaram feridas. O acidente foi de madrugada. Duas mulheres estavam no carro. Elas não tiveram lesões graves e foram logo atendidas e encaminhadas aos prontos socorros João Lúcio e 28 de agosto. Mas a polícia encontrou no veículo produtos entorpecentes e latas de bebida alcoólica vazias. O caso foi registrado no 12º distrito e o carro foi removido para o parqueamento do Manaus Trans. Um falso dentista foi preso hoje de manhã na zona norte da cidade. Ele é técnico em próteses, mas fazia atendimento odontológico. O técnico em próteses José Rocha Vargas Davi atuava clandestinamente como dentista em um consultório na feira do mutirão. Ele foi pego durante uma fiscalização surpresa do Conselho Regional de Odontologia. Ficou de colocar na placa o nome do dentista, responsável técnico, e ficamos de retornar sem data. A gente não ia avisar a data que... E hoje, no retorno de fiscalização, deparamos com o PPD atendendo pacientes. Então foi aí que chamamos o apoio da polícia para atender o forçamento dentista. Mesmo preso em flagrante, José Rocha vai responder em liberdade pelo crime de exercício ilegal da profissão. Mas ele vai responder criminalmente junto ao juizado especial. A família de um jovem de 25 anos denuncia a falta de materiais para a realização de biópsia no Hospital Universitário Getúlio Vargas. O paciente está perdendo os movimentos das pernas e não sabe o que tem por causa da falta desse procedimento médico. O pedreiro Aldo Menezes, de 25 anos, está há três meses assim. Ele descobriu um problema na coluna dorsal, que vem causando fraturas nas vértebras. Só que o paciente não consegue descobrir as causas, porque no Hospital Universitário Getúlio Vargas, onde foi atendido, falta material para biópsia. Eu fui passar de cirurgia às 6 e 10 da manhã. Quando deu 9 e meia da manhã, eles me procuraram e me informaram que não tinha o material. Que material? Agulha para fazer a operação. E falaram que eu ia me ligar para informar que já tinham feito o pedido, para informar quando ia chegar o material. A falta do material é confirmada por esse laudo assinado pelo médico do HUGV, que atendeu o pedreiro. Nele, inclusive, é pedido que seja indicado uma unidade hospitalar, onde o procedimento possa ser feito. Preocupados com a demora, a família procurou atendimento no SECOM. O médico disse que lá tinha uma agulha para fazer o procedimento, mas que lá eles não faziam. Que só quem fazia era o Getúlio Vargas. Inclusive, eu perguntei se eu poderia comprar a agulha. E eles disseram que não, que não podia comprar. Que tinha que esperar realmente chegar a agulha lá, quando foi feito o pedido, né? Porque eles não podiam ficar emprestando o material de um hospital para outro, que tinha todo um procedimento. Enquanto espera, o movimento nas pernas do pedreiro só diminui. Minha preocupação é ficar paralítico, né? Porque eu tenho família para sustentar, tenho três crianças pequenas para sustentar, e eles dependem de mim. Em nota, a direção do Hospital Getúlio Vargas diz estar buscando pelo sistema de regulação as alternativas para realizar o procedimento o mais rápido possível. Já a Fundação SECOM informou que não recebeu solicitação ou encaminhamento em nome do paciente, mas se coloca à disposição da família para qualquer esclarecimento. O período de cheia tem favorecido o tráfico de maconha na região amazônica. Só na última sexta-feira, quase 300 quilos do tipo skunk foram apreendidos pela Polícia Civil. Uma denúncia anônima levou os investigadores do Departamento de Investigação sobre Narcóticos a prenderem cerca de 300 quilos de maconha do tipo skunk, a maior já registrada pela Polícia Civil. Desde meio-dia, mais ou menos, estava no Rio procurando a casa que supostamente teria essa droga e conseguimos encontrar a casa e logramos o êxito aí. São quase 300 quilos, 290 e poucos quilos de maconha skunk. A maior apreensão aí da história da Polícia Civil. Com essa apreensão, o DENARC chega a quase uma tonelada de entorpecentes apreendidos desde a criação do departamento. O delegado acredita que o período da cheia tem favorecido o tráfico de maconha. A maconha está mais ou menos 70% das drogas apreendidas aqui no DENARC. Depois vem a cocaína, que são os derivados. É uma peculiaridade da época porque o rio está alto, então a maconha chega mais. Quando o rio abaixa, é mais a cocaína. E já estamos chegando no dono dessa droga aí. O dono dessa droga aí a gente já sabe que é colombiano. Inclusive tem algumas partes aí da droga que tem essa parte da Colômbia aí, as cores da bandeira. E vamos chegar neles em breve. E foi prorrogado para quinta-feira o atendimento da unidade móvel da Secretaria de Justiça, instalada no Centro Municipal de Educação Infantil, professor Caio de Medeiros, no Santa Eteovina, na Zona Norte. A intenção é atender principalmente casos de violência contra as mulheres. Essa mulher, que preferiu não se identificar, conta que vivia um pesadelo em casa por causa das agressões do marido. Depois que resolveu denunciar, se sentiu aliviada. O companheiro que eu vivia tentou me matar. E eu procurei a delegacia da mulher, denunciei esse sujeito. E falei que eu não tinha para onde ir, que muitas mulheres domésticas põem em casa, fica sujeito, né, esses homens. A delegacia da mulher, elas ajudam a mulher em todas as áreas, tanto na justiça como psicológica. Até quinta-feira, as situações iguais a essa vão ser registradas e encaminhadas na unidade móvel instalada na segunda etapa do conjunto Viver Melhor, em Santa Eteovina. Além de atender mulheres vítimas de violência doméstica, a Secretaria de Justiça, em parceria com vários órgãos, vai oferecer outros serviços. Aqui nós vamos estar emitindo RG, primeira e segunda via, CPF, carteira de trabalho. Você, mulher que é vítima de violência doméstica, pode estar vindo aqui com a gente, receber o atendimento. E prontamente o agressor já será notificado para comparecer aqui, vai ter a justiça itinerante aqui também, com juízes, promotores, para já fazer uma audiência e já resolver a situação da mulher que é vítima de violência doméstica. PAN 2015, a natação é sempre uma esperança de medalha para o Brasil. E parece que em Toronto não vai ser diferente. A repórter Carol Queiroz conversou com um dos maiores atletas brasileiros da modalidade. Fernando Xuxa Scherer falou da carreira e da expectativa dos atletas brasileiros para a competição. Acompanhe. Tem um currículo que dispensa apresentações, né? São duas medalhas olímpicas, nove medalhas em Jogos Pan-Americanos, fez história, foi ídolo da nossa natação. E eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora já se emocionou muito com você. Só que já fazem oito anos, né? Que você deixou de nadar e deixou de competir, né? Mas a natação está sempre presente na tua vida. É, quando você fala assim, olha para trás, oito anos, passou muito rápido. Nem eu tinha me dado conta que já foram dois ciclos olímpicos que eu não estou treinando. Talvez até por estar envolvido como comentarista na Record, estar nas duas Olimpíadas, vou estar agora nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, vou estar nos Jogos Olímpicos do Rio de novo. Então talvez eu não tenha sentido tanto que foram oito anos. Mas a natação está na minha vida. Eu tenho uma empresa de natação, que é a Hammerhead, a gente tem materiais de natação. Então eu procuro estar sempre envolvido com os atletas, eu patrocino muito os atletas. Então, não tem sem o Fernando, sem natação. Tem um momento ali, alguma passagem da vida de atleta, algo que ficou marcado para você, que é uma coisa que quando você automaticamente lembra do seu passado como atleta, é aquilo que te vem na memória, assim. O que é isso para você? A medalha olímpica de 1996. Consegui a medalha de bronze. Aí aquela sensação de olhar o placar eletrônico, ver a minha família inteira ali vibrando na arquibancada e a realização do sonho, acho que foi o mais marcante de todas, foi em 1996. A natação sempre nos trouxe muitas medalhas, a gente sempre tem muitos pódios. Existe uma expectativa muito grande em volta agora do Thiago Pereira poder bater grandes recordes, talvez, dependendo aí do quanto ele ganhar, ser o maior medalhista em Jogos Pan-Americanos. Qual é a tua expectativa para a nossa natação esse ano nos Jogos Pan-Americanos? Eu tenho que dizer que é uma pena para o Gustavo Borges, que o recorde dele vai cair agora, na primeira prova que o Thiago nadar, porque o Thiago é um grande atleta. Ele é um atleta muito talentoso em vários estilos, então ele consegue nadar muitas provas. As provas de média, as provas individuais de estilos. Então, com certeza, o recorde do Gustavo deve cair e vai ficar para o nosso querido Thiago Pereira. Mas a natação está muito bem. A natação vem crescendo bastante, a base da natação brasileira, principalmente pela Olimpíada, ser no Rio de Janeiro. Eu acho que o investimento está maior, eles estão tendo mais oportunidades de treinamento. O Campeonato Mundial de Piscina Curta foi a prova disso. O Brasil foi campeão no Campeonato Mundial em número de medalhas. O feminino melhorou bastante, temos a Etienne, Campeão Mundial Individual. Então, eu acho que a natação brasileira vai fazer a festa lá. Olha, obrigada por nos receber aqui na sua casa também. Bater esse papo descontraído foi muito bacana. Obrigado, um beijo a todos. Sucesso para os nossos atletas. E olha só, uma mulher que se passava por uma cadeirante e mais cinco pessoas roubaram hoje pela manhã a agência bancária da Caixa Econômica, que fica dentro de um supermercado no Monoa, na Zona Norte. Mais de 300 mil reais foram roubados. E para não passar no detector de metais, eles usaram essa mulher, que se fingiu ser uma cadeirante, com três pistolas no fundo falso da cadeira. A ação da quadrilha foi gravada pelas câmeras de vigilância e a equipe da delegacia especializada em roubos e furtos já investiga o caso. Fiéis participaram hoje da tradicional procissão de São Pedro, padroeiro dos pescadores. As homenagens ocorreram tanto no Rio Negro, quanto nas ruas do bairro de Educandos. Antes da procissão, os fiéis rezaram um terço a São Pedro, padroeiro não só dos pescadores, mas também protetor daqueles que têm muito a agradecer. E tinha fiel fazendo aniversário no dia de São Pedro, mas este ano o Loubercy deixou a festa de lado e o presente foi para o santo. E agradecer as graças que eu alcancei. Para mim, estar com esse povão, para mim, é tudo de bom. Para o páraco da igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o dia também foi para lembrar o líder da igreja. Pedro foi o primeiro líder constituído por Jesus Cristo para liderar a igreja. Jesus disse, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Depois das orações, os fiéis, debaixo de um forte calor, seguiram em procissão pelas ruas do bairro de Educandos, na zona sul da cidade. Não importa a chuva, o sol, porque o cristão verdadeiro, ele tem que enfrentar tudo. A procissão foi até o Porto do Amarelinho e prosseguiu pelo Rio Negro, com direito a barcos enfeitados e fogos de artifícios. Tudo para homenagear o santo. E o Boi Bumbá, caprichoso, foi o campeão da edição de 50 anos do Festival de Parintins. O Boi Azul superou o Rival Garantido e ganhou a disputa nas três noites de festa, mesmo após ter enfrentado um temporal na primeira apresentação. Veja agora um pouco dos melhores momentos do festival. Foi do alto que o Boi Garantido chegou na arena para abrir o 50º Festival Folclórico de Parintins. O espetáculo da primeira noite vermelha foi produzido a partir do tema Criação e Celebração da Vida. E por isso, um coração gigante trouxe os brincantes. Na alegoria da lenda, Iebá Burô, veio Verena Ferreira, que estreou no bombódromo como Cunhamporanga do Garantido. Quem também defendeu o item pela primeira vez no festival foram a Porta Estandarte, Daniela Tapajós, e a Rainha do Folclore, Isabelle Nogueira. Os torcedores encarnados aprovaram as novas integrantes e deram um show à parte defendendo o item galera. O caprichoso surpreendeu logo no início. As duas alegorias que caminhavam pela arena trouxeram o levantador de toada, Davi Assayaghi, e o estreante amo do boi, Edmundo Oran. No céu de Parintins, chega Júnior Paulaim, que voltou a ser o apresentador do caprichoso. Outra surpresa foi a lenda que apresentou o bicho folharal. Durante a transformação da alegoria, chegou a Cunhamporanga Maria Azedo. Um caprichoso gigante, decorado com fitas coloridas, desceu na arena trazendo a Rainha do Folclore, Brenna Dianar. Logo em seguida, uma estrela prateada trouxe o caprichoso para fazer sua evolução. Outra estreante que conquistou a galera azul e branca foi a Porta Estandarte, Jéssica Tavares. Com cerca de uma hora de apresentação, uma chuva forte caiu em Parintins. Mas o caprichoso continuou a apresentação, acompanhado pela galera, que permaneceu no bumbódromo. Por medida de segurança, o boi não apresentou a alegoria do ritual indígena. O caprichoso abriu a segunda noite do festival, unindo boi, bumbá e religião. Davi Assayaghi, cantou Ave Maria e emocionou a galera e integrantes da Marujada. Amém, Maria e emocionou a galera, que permaneceu no bumbum. Logo depois, a alegoria trouxe a catedral e de cima veio a imagem da padroeira de Parintins. O conjunto alegórico mostrou como a religião está presente na vida dos povos da Amazônia. Um dos momentos mais esperados da apresentação, no azul e branco, foi o ritual Cão Era, um mito do morcego gigante que suga o sangue dos índios Mura. O pajé entra levado por uma águia e trava uma luta contra os morcegos do mal. Foi para falar de uma promessa de vida que o garantido entrou na arena na segunda noite e fez uma viagem às origens, na Baixa do São José. Pierre Lima, de apenas oito anos, surgiu do meio da arquibancada, representando o Lindolfo Monteverde na infância e relembrou a promessa do fundador do boi. A toada gravada pelo próprio Lindolfo em 1977 emocionou a galera vermelha. Na arena entraram embarcações, crupeiras de duas faces, lendas indígenas e o ritual Apurinã, que lembrou porque os artistas de Parintins são conhecidos pelos movimentos nas alegorias. Foi para falar de vida e renascimento que o garantido entrou na arena em sua última noite do festival. Na primeira alegoria, veio a sinhazinha da fazenda, Ana Luísa Faria, que se despediu do festival depois de cinco anos defendendo o item. Em seguida, o garantido apresentou o alto do boi amazônico. O pajé, André Nascimento, ressuscita o boi e Denildo Pinsanã é aplaudido. E mais uma vez, Sebastião Júnior defendeu o item toada, letra e música, cantando Lamento de Raça. O pajé dançou com as tribos. A rainha do folclore representou a maternidade. Na alegoria da lenda, o caramã, surgiu a cunhamporanga, Verena Ferreira. E para encerrar a noite, uma réplica gigante do boi garantido foi suspensa no alto da arena. E um letreiro luminoso com os dizeres, 50 anos de festival vida. Em sua última apresentação e encerrando o festival desse ano, o caprichoso levou para a arena um misto de várias manifestações culturais de todo o país, que acabaram por influenciar a cultura do boi bumbá de Parintins. Na arquibancada e de lenços nas mãos, a galera azulada formou a bandeira do Brasil. A rainha do folclore veio numa estrela e as alegorias mostravam a cultura nordestina, as lendas brasileiras e os contadores de histórias. Depois, veio a sinhazinha da fazenda, a porta estandarte e a consagração tribal, o pajé e a cunhamporanga. As tribos lutaram contra o monstro. A alegoria que representou o serpentário, teve uma das cabeças devoradas para delírio da galera azul e branca. Lindo o festival e o caprichoso ganhou seu vigésimo primeiro título com mais de 12 pontos de vantagem. A apuração aconteceu sob tensão e muitos protestos do boi bumbá garantido. Abertos os envelopes, já na primeira noite, o caprichoso, mesmo embaixo de chuva, saiu com 2,5 pontos de vantagem em relação ao garantido. Na segunda, a diferença foi de 1,8 pontos. Na terceira noite, o distanciamento entre os bois foi ainda maior, 7,2 de vantagem para o caprichoso. No total, foram 1.254,3 pontos do caprichoso contra 1.241,8 pontos do garantido. Um resultado muito questionado pela diretoria e pelos fiscais do boi vermelho. Segundo eles, pelo regulamento, o caprichoso deveria ter recebido nota mínima por não ter apresentado ritual na primeira noite. Mas, ao invés disso, o item teve nota superior à do garantido. Torcedores azul e branco, que vibrem e chorem, mas chorem hoje com a vitória de emoção. Há dois anos que esse título não vinha. Nós vivemos um trabalho incansável. E antes de continuar falando do caprichoso, da vitória, do bumbá, acabamos de receber a informação que a Marceline Schumann continua presa. Houve uma falha de comunicação entre os advogados de defesa da Socialite, acusada de tentativa de homicídio. E a partir de hoje, depois do Acrítica na TV, você vai assistir o seriado Todo Mundo Odeia o Cris e logo em seguida, às 8h30, a novela Os Dez Mandamentos. Mas antes de encerrar essa edição, a gente quer dividir com você a alegria de mais um festival de Parintins transmitido pela TV Acrítica. A festa vai deixar saudade em todos que participaram, vibraram, se emocionaram e contribuíram para que tudo chegasse na sua tela com qualidade e muito amor. Você vai ver agora um clipe feito pela nossa equipe que mostra um pouco do que é viver essa cultura. Ano que vem, com certeza, transmitiremos para você mais um encontro entre duas metades, o azul e o vermelho. Uma ótima noite para você! Para falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho, que eu amo você, que eu quero você. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho, que eu amo você, que eu quero você. E a outra metade é defeito, e você vai saber de qualquer jeito, anjo ou animal, suave ou fatal. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, e seja a melhor sensação. Que preencha a vida vazia, seja a minha esperaria, e que traga paz pro coração. É você! É você! É você! É você! É você! O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, e seja a melhor sensação. Que preencha a vida vazia, seja a minha esperaria, e que traga paz pro coração. É você! É você! É você! É você! É você! Pra falar de amor de verdade, vou começar pela melhor metade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto